Júlia! Júlia do ferro! Tá saindo, irmão! Júlia do ferro! Solta o fogos aí! O que foi? Olha, coisinha ali! Olha, coisinha ali! Não, não! Tira o fogo dela aqui! Olha, coisinha ali! Vai impulsionar ela, fofinha! Tava pra gente põe aqui agora, tá chorando! Olha, fofinha com sal, não é? Fofinha com sal! Fofinha com sal! Fofinha, mais de cabelo! Fofinha, mais de cabelo! Fofinha, mais de cabelo! Fofinha, mais de cabelo! Eita! Fofinha, mais de cabelo! Fecha gravando! Fica gravando! Que bo Sempre que acontece! Tetejinha, 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 ó, tome Tetejinha, vem não, velho, vem aqui, Tetejinha.